O crime aconteceu durante a Feira da Lua, na Praça Tamandaré. Segundo a Polícia Civil, a vítima seria um lavador de carros que atua na praça. Tentamos informações com alguns deles que estavam trabalhando no domingo. E mesmo sem saber que estavam sendo filmados, preferiram não falar muito. Não estava aqui, só fiquei sabendo que foi lá. Ele não é um lavador de carros dessa vez, assim, que trabalhava com você? É, tem muito tempo. Muito tempo, tem uns nove anos atrás. A vítima estava sem os documentos e foi identificada apenas pelo apelido. Pica-Pau, um lavador de carros que, segundo testemunhas, também vendia drogas na região. Testemunhas também disseram à polícia que Pica-Pau estaria vigiando carros de frequentadores da Feira da Lua quando foi surpreendido por um homem em uma moto que já chegou atirando. Foram cinco tiros, quatro no peito e um na mão. O assassino fugiu pela contramão, aqui da Rua 10. E nisso, frequentadores da Feira da Lua ficaram desesperados. Houve um momento de pânico. A vítima morreu próximo à calçada, entre dois carros que estavam estacionados. E a polícia disse que encontrou com ele uma pedra de craque. E a polícia disse que encontrou um pouco de pânico.